Fala pessoal, eu estou aqui na Embedded World 2019 e na verdade uma das coisas que dá mais orgulho para a gente é trazer um cliente do Brasil para servir Shopping para o pessoal na Alemanha. Então essa é a Shoppera Eletrônica da MyTap, a gente tem trabalhado junto nesse projeto com eles, com os nossos módulos e o João da MyTap esteve aqui com a gente nesses três dias de feira, mostrando o produto e mostrando o que ele fez com os nossos módulos. João, eu imagino que o pessoal do Brasil deve estar curioso como eles fazem para testar o produto de vocês no Brasil. Então onde é que a gente encontra a MyTap hoje? Beleza, primeiramente foi uma honra poder ser convidado para essa feira e no Brasil, hoje em São Paulo, existem vários bares do Urso que vendem-se como em Colorado, onde você pode estar experimentando a MyTap lá, ou também mais no sul do Brasil, que é em Porto Alegre, na Perro Libre. Mas também além dos dois lugares, a gente está nos 20 estados do Brasil, com mais de 128 bares, onde você pode estar experimentando a MyTap. Basta acessar o nosso endereço, vai onde você nos encontrar e você consegue ver todos os lugares com a MyTap. Obrigado.